Seu coração é uma máquina perfeita, mas o colesterol pode atrapalhar. Para ajudar a mantê-lo saudável, chegou o novo Centrum Control. É o multivitamínico Centrum completo de azingo com fidoesteróis, que contribuem com a redução da absorção do colesterol, além de vitaminas e minerais que ajudam a manter seu coração saudável. Novo Centrum Control. Não deixe seu colesterol sair do controle. Não deixe seu colesterol sair do controle.